Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral. É uma honra participar do 23º Congresso Brasileiro de Ergonomia, promovido pela BERGO com o trabalho A Avaliação Biomecânica de Transporte Manual de Diferentes Cargas, um estudo de caso. Esse trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Biomecânica e Ergonomia da Universidade do Estado do Amazonas e os autores além de mim são Jaiso Agnes Estrázulas, Raíssa Carolina e Brito Costa, Kaeli Almeida Scantiberi, Bruno de Vega Turner e Jansen Achei Estrázulas. Apresentados os autores, vamos fazer uma breve introdução. Transporte manual de carga é uma atividade comum nas indústrias e isso pode gerar esforços e posturas inadequadas. Como consequência, há a possibilidade de risco biomecânico para os trabalhadores e maior probabilidade de lesões musculoesquelétricas. Para avaliar essas posturas no transporte humano de cargas, pode ser utilizado sensores inerciais que fornecem informações sobre movimentos e ângulos articulares. Com base nisso, o nosso objetivo foi avaliar a variação angular dos segmentos da coluna vertebral e transporte manual, especificamente em L1-T12 e L5-S1. Essa avaliação da variação angular foi feita adotando duas posturas principais, com os joelhos flexionados e com os joelhos estendidos e também com duas cargas específicas, 9 kg e 20 kg. Essas cargas foram definidas pelo seguinte, a gente simulou um posto de trabalho de uma empresa elétrica eletrônica no laboratório de biomecânica e com base nas atividades e dimensões, verificamos com a equação de Anayosh que o peso ideal seria 9 kg. O limite de peso recomendado seria 9 kg. Só que a carga realmente utilizada seria de 20 kg. A metodologia, a amostra foi composta por um homem de 21 anos, com 1,72 m, 82 kg e praticante regular de atividade física. A análise cinemática foi avaliada com o auxílio do sistema de captura de movimentos por sensores iniciais XSense. E os resultados obtidos foram o seguinte, com a carga de 20 kg a 0, 15, 30 e 45 minutos, os ângulos articulares para L5S1, para joelho estendido e flexionado, e L1T12, para joelho estendido e flexionado, estão aí na tabela, no gráfico exatamente. E na carga de 9 kg foram feitos as mesmas avaliações para L5S1 e para L1T12. As regiões L5S1 e L1T12 apresentaram ângulos articulares superiores para a carga de 9 kg em relação à carga de 20 kg, na maioria dos intervalos de tempo. exceto nesses valores apresentados ao lado. Vocês percebem que nesses casos foram menores e também para L5S1 e também na L1T12, nesse caso especificamente foi menor. Os ângulos articulares foram mais altos ao levantar uma carga de 20 kg com joelhos estendidos, enquanto ao levantar 9 kg com joelhos flexionados, os ângulos foram maiores, como a gente pode ver também ao lado. É possível que os resultados encontrados se justifiquem pela diferença dos diâmetros das cargas que acarretaram variações no local onde as mesmas foram acomodadas. Nós utilizamos anilhas com diâmetros diferentes, então isso pode ter influenciado no resultado. Outro fator a ser considerado é a influência da carga de 20 kg na coluna vertebral. Na condição de joelho estendido, pelo afastamento do braço e alavanca e deslocamento do eixo somado à gravidade, existe tração dos espaços intervertebrais e automaticamente maiores angulações desse segmento. Como conclusão, ao comparar as duas condições de posturas analisadas, os achados sugerem que as cargas de transporte manual mais elevadas ocasionam maiores modificações anatômicas intervertebrais, influenciando de forma mais incisiva nas angulações dos segmentos avaliados. Além disso, observou-se que ainda que as variações angulares sofreram influência dos diâmetros das cargas, afastamento do braço de alavanca e deslocamento do eixo somado à gravidade. Em relação às referências biográficas, utilizadas foram essas, o Laboratório de Biomecânica e Ergonomia da UER agradece a sua participação.